Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, eu estou aqui pra gravar um vídeo que eu tô ansiosa, tô curiosa, porque no vídeo de hoje eu tenho que descobrir se as coisas que eu estarei vendo são reais ou são fake. No caso, fake, são desenhos 3D. E é bizarro o que as pessoas conseguem fazer desenhando. E neste caso, duas coisas muito iguais, eu vou ter que adivinhar e vocês aí de casa vão adivinhar junto comigo. Então, em cada coisa, vocês comentem, acertei, errei, meu Deus do céu, eu errei, meu Deus do céu, eu acertei, porque eu quero saber se vocês aí também erraram ou acertaram junto comigo. Fechou? Então, bora começar! E antes de tudo, já deixem o seu like, comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal e se inscreve neste canal maravilhoso. Então, vamos começar. Eu descobri que tem muitos vídeos assim na internet, então eu já vou começar aqui pelo primeiro, não é mesmo? Foi postado ontem, então tem muitas novidades pelo que vejo aqui. Essa laranja, vamos lá. As duas laranjas são exatamente iguais, pelo menos pra mim, elas são idênticas. Eu vou ir pela sombra de uma e da outra e eu acho que... Nossa, até a sombra tá muito parecida, não é? Eu acho que a da esquerda é a verdadeira, é a real. E a outra é fake, porque a outra tá com muitos detalhes e eu acho que uma laranja real não tem tantos detalhes assim. Mas vamos ver. Gente, olha isso! Eu juro, juro, juro que pra mim era muito... Olha só! Nossa, tô chocada. Próximo. Nossa, eu vou parar o tempo aqui. Um controle de videogame. Pra mim, os dois são exatamente iguais. Mas eu tô achando que o da direita, que no caso é o segundo, ele tá com... Ele tá mais branco, sabe? O da esquerda tá todo mais pretinho, mais fosco, parece. Então eu acho que dessa vez é o da direita. Sério isso? Gente, eu sou péssima nisso. Eu jurei. Jurei, 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 jurei. Tô chocada. Não, mas pera. Eu me confundi, eu acho. Eu falei que o outro tava muito preto. Então o fake era o da direita. Foi isso, né? Agora eu tô confusa. Mas acho que era isso que eu tentei falar. Então eu acertei. Agora eu entendi! A pessoa não lembra. Eu não lembro o que eu comentei. Mas eu acho que foi isso. Tudo bem, eu vou anular essa questão. Agora as cenouras. Vamos lá. Uma delas é fake. A primeira eu acho que é real. A segunda é real. Essa terceira tá meio escura. A quarta eu acho que é real. A quinta tá bonita demais, eu achei. As outras tá normal. Eu tô entre a terceira, que ela tá muito escura, né? Ou a quinta. Mas acho que a quinta tá muito desenhadinha assim, sabe? Muito bonitinha. Então eu acho que é a quinta. E vocês aí, comentem, comentem, comentem junto comigo. Opa! Se foi a minha. Ah, eu quase acertei. Quase. Gente, as pessoas são bizarras, né? Como pode desenhar tão bem? Eu fico em choque. Olha isso! Então vamos pra próxima. Uma geladeira. Nossa senhora, quanta coisa nessa geladeira. Eu acho que o falso é a Coca-Cola que tá em cima. Ela tá meio estranha assim, sabe? Tipo, olha o reflexo da de baixo e da de cima. Eu acho que é a Coca-Cola de cima. Tenho quase certeza. Nessa me pareceu mais fácil. Será que eu viajei muito? Ah! Finalmente! Não, essa eu achei mais fácil. Porque ela não tinha reflexo. Agora ele mostra como foi feita a Coca-Cola. Então vamos ver aí essas maçãs. Gente, é muita perfeição. Meu Deus do céu! Vão comentando comigo, porque eu quero saber se só eu que tô errando. Porque eu errei várias, né? Errei várias. Mas acertei algumas também. Então, eu acho que dessa vez a real, a fake, vou falar sempre a fake, é a segunda. A segunda. Ah! Apareceu uma propaganda aqui. Uhul! Eu acertei, eu acertei, eu acertei. Deve ser acertei. Às vezes dá pra ver pelo reflexo e pela sombra que tem da coisa. Um hambúrguer. Agora sim. Vamos dar uma pausa aqui. Eu acho que o segundo hambúrguer é fake também. Eu acertei que isso não tá valendo nada, né? Porque assim, gente, eu sou péssima nisso. Meu Deus! Donuts. Donuts. Donuts! Donuts. Ah... Hum... Vamos ver. Eu acho que o de cima é o fake. Porque dá pra ver ali no donut do meio, que o de baixo tá refletindo mais. Então, parece mais o glacê do donut. Eu amo que eu dou minhas explicações como se eu fosse super certa. E aí, do nada, eu descubro que eu estou errada, bem errada, erradíssima na realidade. Mas eu acho que esse é o de cima é o fake. Vamos ver. Essa eu acertei, essa eu acertei, essa eu acertei, essa eu acertei, essa eu acertei. Então vamos para o próximo, temos aqui dois picolés. Gente, tipo assim, os dois estão derretendo. Eu acho que o segundo é real, o primeiro é fake. Porque na segunda imagem dá para ver que ele está mais molhado agora. Bom, vamos ver. Eu acho que o primeiro é fake. Ah, eu estou ficando boa nisso. Eu estou ficando boa nisso. E tem uma propaganda na frente do meu vídeo. Eu estou feliz, de verdade, porque eu comecei muito mal, né? Meu Deus, como eu comecei mal. Então agora, temos aqui dois sneakers, bem difícil. Porque assim, o papel parece idêntico, os dois. Só que eu acho que o segundo está com mais cara de, sabe? Tipo assim, apertado. Não sei. Não, eu acho que o segundo é fake. Eu acho que o segundo é fake. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Gente, gente. Eu acertei de novo. Eu estou boa nisso. Eu estou ficando boa. Eu vou gravar vários vídeos desse, porque agora eu estou profissional. Lá, 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 lá. O que é isso, meu Deus do céu? Tem muita coisa para adivinhar. E eu não vou saber. Vamos dar um pause aqui. Gente, eu nunca nem vi isso na vida, para saber o que é o real e o que não é. Esse é o senhor, não sei. Eu entrego para vocês. Para vocês decidirem por mim, comentarem aí o que vocês acham que eu particularmente não consigo. Não consigo. Tipo, eu acho, sei lá, vou falar que é o segundo ali, sabe? Tem quatro. Primeiro, segundo. Acho que é esse. Chutar. E o suspense todo, gente. E aí, era o terceiro. Eu não estou boa tanto assim, não. É que eu nunca vi isso na vida. Também achei ruim. Agora, temos um suco, uma Nutella, um marshmallow. Eu acho que a Nutella é o falso. Por quê? O suco, dá para ver que a luz está vindo da direita. E a Nutella está com a luz na esquerda. Agora, pode ser o suco errado, mas eu estou achando que é a Nutella, porque o suco está com muita cara de redondinho assim, sabe? Então, eu acho que dessa vez é a Nutella. Minha explicação, achei boa. Posso estar errada? Daí, ferrou, né? Perdi minha credibilidade. Ah! Esquece! Esquece que com Nutella, com Nutella, eu não erro. Bom, vocês sabem que se tem uma pessoa que gosta de Nutella, que vai na Nutella, que assim, conhece Nutella de cabo a rabo, que as pessoas dão para provar qual que é Nutella e qual não é, eu nunca errei. Nunca. Mas assim, o desenho, né, eu poderia errar. Estaria, tudo bem, olha. Vamos para os últimos. Então, agora temos aqui dois Kit Katz. Nossa, esse está bem difícil. Tipo, está muito parecido. Mas eu acho que o chocolate do Kit Katz de cima está mais marronzinho, claro, sabe? E o outro está muito escuro. Então, eu acho que o fake dessa vez é o segundo. Vamos ver? Agora temos morangos. Gente, para mim, eu não sei se eu estou ficando profissional nisso, sabe? Muito profissional. Brincadeira, né? Óbvio que não, porque eu acabei de errar. Mas eu achei o primeiro muito falso. Sabe, tipo assim, com cara de plástico? Não menosprezando quem fez, né? Mas tipo assim, eu acho que o morango é uma coisa muito difícil para isso. Então, para mim, o primeiro é o fake. Gente, eu tenho medo disso, porque eu falo tipo, nossa, é óbvio que é o primeiro. Aí, não é. Mas nesse eu acho que é. Ah, a moleque! A moleque! Gente, eu estou ficando bem legal nesse joguinho. Vamos ver agora. Laranjas. Gente, é muita laranja, né? Eu não gosto de quando é muito, assim, eu gosto quando é dois. E aí, eu ainda consigo justificar, falar não, gente, é óbvio que é. É... A segunda. A segunda eu achei que não está brilhando, não está com suco. Vou chutar a segunda. Vou chutar a segunda. Nossa! Errei, errei rude. Porque eu nem olhei essa ali. Errei muito, assim, ó. Errei feio. Nossa, olha que perfeição, gente. Meu Deus. Meu sonho é desenhar assim. E agora, galera, para a gente terminar, temos aqui dois ovos fritos. E eu estou frita. Porque eu não tenho a mínima ideia. Eu achei muito difícil. Mas eu vou pelo negócio que eu estava falando para vocês, que é, tipo, ver o brilho das coisas e tal. Então, eu acho que esse... O primeiro é fake. Porque o segundo tem uma bolinha ali no meio, que é bem quando frita o ovo, que fica com as bolinhas no meio. E o primeiro não tem. Então, eu acho que o primeiro é fake. Eu acertei. Eu acertei. Uau. Eu estou craque nisso. Uau, uau. Uau. Que ela... Ela super... Não, olha. Eu estou me sentindo. Eu queria dizer que, assim, eu comecei esse vídeo humilhada. Humilhada. Eu comecei achando que eu não ia vencer isso nunca. E agora eu terminei como? A super porquinha da adivinhação. Que eu adivinhei bastante, vai dizer? Eu quero saber se vocês aí de casa também adivinharam. Qual vocês acharam muito difícil? Qual vocês acharam muito fácil? Eu achei fácil o morango. Acho que foi o que eu mais achei fácil. Mas, enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag fake. Que eu vou deixar um coraçãozinho para todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo. Eu amo muito, 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 muito vocês. Tchau.